Você quer voltar para mim outra vez Mas não posso perdoar, você já não tem mais vez Você quer voltar para mim outra vez Mas não posso perdoar, você já não tem mais vez Falta grave meu amor, não se esquece facilmente Meu perdão eu não lhe dou, asseguro seriamente Você quer voltar para mim outra vez Mas não posso perdoar, você já não tem mais vez Você quer voltar para mim outra vez Mas não posso perdoar, você já não tem mais vez Falta grave meu amor, não se esquece facilmente Meu perdão eu não lhe dou, asseguro seriamente Você quer voltar para mim outra vez Mas não posso perdoar, você já não tem mais vez Você quer voltar para mim outra vez Mas não posso perdoar, você já não tem mais vez 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 Você já não tem mais vez